Eu sou parlamentarista, inclusive no plebiscito eu votei a favor do parlamentarismo, é claro, não do parlamentarismo monárquico, até porque, Antônio, nos faltou essa discussão que estamos tendo hoje, que eu acho que é importante. Isso aí, né? Então, assim, quero parabenizar você e a sala, todo mundo aqui por te citar, se comportando, dando a importância para essa discussão, mas a minha pergunta é o seguinte, você citou aí uma certa mágoa, não sei, ao ver alguns membros da família real já se maculando, já se misturando com essa política que nós estamos contestando. E a pergunta é, como é que fica, então, uma monarquia com esses membros que nós já sabemos que não deveriam se meter, segundo o seu pensamento, no que já se meteu? E a outra pergunta é, qual seria o processo, a maturação do processo, que poderia nos levar ao retorno à monarquia? Qual seria o processo político? O Julio Mar, por exemplo, já disse que até o parlamentarismo não existe condição, não existe ambiente político para o parlamentarismo, embora, de hora por outra, a gente vê numa solução para tentar diminuir o poder de um e de outro, eu já ouvi algumas falas, que poderia ser, com outros termos, o parlamentarismo no Brasil, para enfraquecer o A ou B. Então, de repente, o parlamentarismo está sendo usado, como ele bem falou, enfim, para tapar buraco. Então, são essas duas perguntas aí, né? Como é que fica, então, já que nós sabemos que os nossos herdeiros do trono estão levantando bandeira de partido político nesse momento? Então, quem seria, então? E qual seria o processo político, da maturação política, que nos levaria, por exemplo, a esse retorno que você tanto defende? Obrigado. Bom, Gilvaldo, muito obrigado. Você, como sempre, vai abrindo luzes e acendendo luzes e abrindo caminhos para as nossas reflexões, né? Isso é bom. Olha, Gilvaldo, primeiro, quando nós lançamos aquele trabalhozinho artesanal em 1989, fizemos campanha e fizemos palestra, eu fui, inclusive, eu pessoalmente fui mal interpretado por uma parte da família Orléans Bragança. E, num congresso monarquista que eu participei, um dos príncipes chegou perto de mim e, numa roda de amigos, vamos ser aqui claros, de puxa-sacos, ele disse, eu não gosto de você nem do seu trabalho. Eu fiquei envergonhadíssimo. Por quê? Simplesmente por quê? A razão, muito simples. Quando eu estive em Petrópolis, visitando os príncipes de Petrópolis, de Pedro Gastão, Dom Pedro Gastão, eu fui bem tratado. Não estou aqui fazendo puxação, até eu não preciso disso. Fui bem tratado, com muito respeito, muito carinho. E o velho Dom Pedro Gastão, que já morreu naquela idade avançada, ele chegou, inclusive, a me escrever duas cartinhas que eu guardo com muito carinho, duas cartinhas que ele me escreveu de próprio punho. E quando os membros da família, Dom Bertrand e Dom Luiz, que, inclusive, é hoje tido oficialmente como o chefe da Casa Imperial do Brasil, porque eu tenho muito respeito e atenção, mas Dom Luiz, eu sou sincero, nunca conversei com ele, vi ele muito pertinho, mas nunca conversei, só saudei e nunca conversei com ele. Mas com Dom Bertrand eu cheguei a conversar, sim. E foi ele quem disse a mim naquela oportunidade que não gostava do meu trabalho. Isso num congresso que estava vindo no Recife e que eu fui participar daquele congresso. E eu tive que sair muito triste daquele congresso. Mas o que eu quero dizer é que não é bem essa razão. Há razões. É porque alguns membros da Casa Imperial, como a gente chama, eles têm tomado posições realmente ideológicas contra determinadas pessoas e contra determinados partidos e a favor de outras. A ponto de um dos membros ser candidato a deputado, isso também entra na história, e tomar umas posições que não são muito monarquistas. São posições republicanas e nem sempre das mais felizes. Pronto, isso. E também porque nós entendemos que, embora eu veja historicamente a família Orléans Bragança como uma possibilidade, porque existem muitos príncipes, eu conheço de perto poucos, conheço alguns, mas por escrito, por biografia, eu conheço muitos deles. E sei que tem muitos homens e mulheres de bem, inclusive com um preparo adequado para assumir a relevante função de tornar-se imperador ou rei do Brasil, se necessário, desde que mantenha essa configuração de não entrar no terreno político partidário e dizer-se a Suprema Magistratura, como chefe supremo das Forças Armadas, como chefe supremo da Justiça Brasileira, como zelador maior do guardião da Constituição, mas principalmente como guardião e autofiscal do povo brasileiro, capaz de caçar o mandato de deputados e senadores que não correspondam às legítimas e verdadeiras intenções do povo brasileiro. Então, mas aí, Gilvaldo, tem outra questão muito simples, é de que compete, desde a lei da Constituição do Império, era assim, compete à Assembleia Geral decidir quem será o rei e acabou a história. Aí é onde está talvez um pequeno perigo e talvez aí é onde entre mais algo para a gente chamar os Orléans Bragança, porque imagina um congresso que não está preparado nem para ser congresso ainda ter a capacidade de escolher o rei do Brasil. Mas nós não temos outro modo, a não ser pelo sistema esforista, como nós sustentamos no nosso livro. Aí teríamos cinco condições de escolher um novo imperador sem precisar necessariamente macular determinadas pessoas ou envolver outras que nem merecem participar do processo de escolha. Mas cabe ao povo a escolha. Agora, precisamos ver qual é o mecanismo. É por isso que o esforismo vem para dar resposta a essa questão, como fazer realmente o povo o verdadeiro agente do seu próprio destino. Quanto à sua colocação que você faz, qual é o processo, quais são os caminhos. Mas, Givaldo, meu querido, eu não vejo outro caminho a não ser pela educação, a não ser pela informação, a não ser pelo debate constante, continuado, aberto, sincero, claro, corajoso. Não temos outro caminho. Mas só isso é válido? Não, só isso não é válido. De boa vontade o inferno está cheio, diz o ditado. Então a gente não pode se submeter a isso. Precisamos ter consciência? Precisamos. Mas precisamos criar os mecanismos necessários para implantarmos mudanças em nosso país. Sem esse mecanismo nada vai funcionar. Olha como a república entrou. Entrou num golpe, num golpe traiçoeiro, onde 100 pessoas, numa reunião lá no Rio de Janeiro, decidiram o nosso destino. Num belo dia, se tivesse tido uma voz, se o nosso imperador não tivesse cansado como estava, e se não fosse o caso daquele cidadão francês, que era uma boa figura, o Gastão d'Orléans, casado com a princesa Isabel, está envolvido em antipatias pessoais, a gente não teria tido aquele golpe, não. Mas o que houve é que justamente, todo mundo sabe da história, plantadores de café, sempre quiseram ser os donos da bola, os criadores de gado, que mais tarde faria a tradicional política do café com leite, se reuniram e deram o golpe, porque eles não queriam mais que entre eles existisse um imperador, entre eles e o povo. Queriam eles mesmos ser donos do povo. E se tornaram donos do povo. E os coronéis continuam dando ordem, dando estilo nesse país, e nós temos que cumprir essas ordens, porque até hoje o povo não conseguiu a forma. Eu diria, Isabel, encerrando que o caminho é a educação, mas não aquela educação formal que o Estado patrocina, porque o Estado republicano só vai fomentar e patrocinar a educação republicana, foi o que fizeram no plebiscito. Então, vamos debater abertamente, abrir o leque, escancarar as porteiras, como a gente diz aqui, conversar sobre o assunto, para que o nosso povo se eduque, e aí, com plena consciência, a gente não só tome consciência, mas comece a organizar os mecanismos necessários para essa transformação. Que não é uma revolução armada, de primeiro momento, de jeito nenhum, mas é princípios, é por isso que o esporismo, a gente defende o esporismo como a forma correta de chegarmos, seria, então, o caminho. Tá bom, meu irmão, acho que até eu já ultrapassei o tempo. Ok, obrigado. Chama aqui a nossa amiga Janusa. Boa noite, Janusa. Boa noite, novamente. Parabéns, Antônio Mariano. Excelente palestra. E eu digo sempre aqui, Antônio, que esse é meu mestrado de humanização. Então, cada vez que eu venho para essa sala, eu aprendo coisas diferentes. E como diferente também a sua palestra para mim. Então, eu vejo assim, eu trabalho há 37 anos na contabilidade. Então, desde os 17 anos que eu entrei nesse ramo, e eu adoro a contabilidade. Então, eu trabalho com políticos na área pública, perfeitos, presidentes de câmaras. Então, eu vejo assim que tudo que você falou, os currais ainda existem, ainda existem políticos que são bons, apesar desse rótulo, todo político é ladrão, eu não concordo com isso. como também existem os maus políticos. Mas eles são pessoas. E pessoas que muitas vezes conseguem, como político, mudar a cultura de uma cidade. Isso aí também eu já vi durante esses 37 anos. E é difícil. E eu vou lhe dizer, eu só vi dois casos. Então, para mudar uma cultura dessa, isso aí é uma mudança de cultura para a gente que vive nesse presidencialismo, isso aí precisa realmente passar pela educação. porque hoje eu não vejo isso possível. Eu não vejo possível na minha mente, assim, eu não vejo porque a gente está num momento que nem sequer colocam para debatir os presidenciais que virá para ter uma monarquia. Então, é uma coisa nova, é um estudo, para mim, novo, mais de possibilidade de um avanço, que a gente tem que ver todas as possibilidades. Mas eu, na realidade de hoje, eu vejo, sim, que existem vários problemas sociais, econômicos e tudo mais, e de ponto de vista, para se enfrentar essa realidade que você colocou. E é novo, para mim, eu vou estudar mais. Parabéns pela sua palestra. Mas a realidade nos municípios, que eu convivo diariamente, o que eu vejo que muda alguma coisa é o que Mites falou, é o controle social. Se o povo não fala, se o povo não cobra, se cada vez mais se esconder, se não acompanhar e não entender, aí realmente pintam e bordam da forma que queiram. Agora, se o povo se movimenta, se tem voz, se tem controle da sociedade, aí a gente vê que fica mais temeroso. O político teme mais. Então, é isso que eu queria colocar, porque eu não vejo, eu não vejo ainda, hoje, como escolher quem vai ser um rei, como é que vai ser escolhido. Não é que você disse, o Congresso hoje era quem, mas é como você disse, em todos, no Parlamento, no Congresso, tudo a gente está vendo que existe, e nesse momento atual, as versões são, parece que é um lado aqui, outro lado ali, pronto, e colocou uma venda e ninguém consegue avançar. Ou discute um lado, ou discute outro, quer dizer, não tem humanização, não tem aquela unidade. Então, eu acho assim, ainda uma realidade longínqua para a nossa realidade. Não sei se você pensa assim, até pensa diferente, que já fez até um livro sobre esse seu sonho, essa sua perspectiva, mas você acha que essa perspectiva está mais próxima? Você acha que tem um entendimento para esse seu pensamento? Oi, Janousa, muito obrigado. Muito obrigado para as suas colocações. Elas são, em todos os aspectos, animadoras, principalmente, embora você colocando, com muita sinceridade, e demonstra, essas suas colocações demonstram o quanto pessoas de bom nível, como você tem, e ainda estão afastadas dessas questões que são fundamentais para o futuro crescimento e libertação do nosso país. Mas, Janousa, eu vejo o seguinte, veja, de certa forma, minha cidade, minha região, é o meu laboratório. Eu tenho essa tarefa, transformar em todos os aspectos isso aqui no laboratório. Não quer dizer que as pessoas sirvam de cobaia, mas é quase isso, em muitos aspectos. Veja você, no plebiscito de 1993, que, lamentavelmente, foi golpeado, porque o plebiscito deveria ter sido realizado no dia 7 de setembro e foi antecipado de forma maquiavélica e truculenta e irresponsável, foi antecipado para o dia 21 de abril, perdendo, perdemos, assim, meses e meses de divulgação do que seria um processo de educação para o povo, se bem que seria muito difícil, porque quem lembra daquela época sabe perfeitamente que havia todos os políticos brasileiros a favor da República e apenas uma coroa, como eu digo sempre aos monarquistas, uma coroa sem rei aparecia nas telas da televisão. Era isso que aparecia, e uma briga por trás da família imperial, uns quer dizendo que o rei seria fulano e o rei seria beltrano, quer dizer, isso, para mim, foi uma vergonha e quando um deputado de São Paulo, Antônio Henrique da Cunha Bueno, resolveu encampar a luta e foi corajosa, eu não estava de acordo com o Bueno, em outras posições, mas nós estávamos com ele, até estive com ele aqui na Paraíba algumas vezes, quando ele veio a Paraíba, inclusive uma vez que ele veio acompanhado pelo príncipe Dom Manuel, que esteve aqui, a gente até andou fazendo divulgação por aí, dentro aqui do nosso estado, e o que aconteceu é que havia um confronto entre os monarquistas por algo que nós sabíamos que verdadeiramente não era ainda o momento, mas o pior, aí foi golpeado. mas eu queria só me dizer uma coisa, uma coisa interessante, aqui na minha cidade, nessa pequenina cidade do interior, como nós trabalhávamos a educação das pessoas, se você olhar as estatísticas, eu tenho, mas você pode olhar no TSE, ainda hoje tem as estatísticas, olha as estatísticas do Brasil, a monarquia teve 10, 10, pouco por cento dos votos, a Paraíba foi pior do que o Brasil, mas olha Camalaú, nós chegamos a 20 e muito por cento, nós superamos a quase totalidade de todos os municípios da Paraíba em termos de percentual, sabe por quê? Porque tínhamos uma voz que discutia, que alertava, que falava, porque o processo foi tão sujo, tão imundo, que quem dirigiu o processo do plebiscito foram os políticos tradicionais, porque a justiça entregou em cada município os juízes eleitorais, entregou aos chefes políticos o comando do plebiscito, um absurdo, mas houve, só que o plebiscito tornou-se legal e poucas pessoas têm coragem de dizer isso, o plebiscito foi ilegítimo e por muitas razões que juridicamente a gente pode provar que aliás no livro a gente já levanta alguma dessas questões. Então, como a República foi proclamada por um decreto, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, assinou o decreto número um da República, que dizia que caberia ao povo em um plebiscito dizer sim ou não à República, esse plebiscito verdadeiramente nunca foi feito, continua sem ser feito. Então, eu diria que pelas vias da paz, da fraternidade, como nós sonhamos tanto, precisamos educar o povo e abrir a oportunidade de novo plebiscito, novo debate, novas oportunidades, porque eu entendo que as vias têm que ser pelas vias do amor, da confraternização. Se for pra ir no cacete, na porrada, me desculpe, a expressão, eu não concordo. Alguém acha que isso seria viável, porque já que a República entrou na truculência, que também fosse usado truculência pra monarquia, eu não acho que seja o caminho certo. Eu sou contra, aliás, sou contra todo governo que entra na base da violência, eu não concordo, não concordo, embora entendendo que às vezes se faz necessário, porque como dizia Josué de Castro, muitas vezes só se pode combater a força usando a própria força, mas nós seres humanos temos algo melhor do que a força, é a inteligência, a capacidade de criar, de defender grandes ideais, e eu acho que este é o caminho. pode demorar um pouquinho, mas a nossa consciência está crescendo, e o destino do Brasil nos chama pra esta nova realidade. Obrigado a você. Ok, chama agora o nosso colega Taciso, levantou a mão, boa noite Taciso. Boa noite. Antônio, eu tenho minhas dúvidas até com relação, eu também concordo, na época da história do plebiscito do parlamentarismo, eu até me posicionei contra, e ainda mantei de certa forma, vamos dizer, aquele mesmo pensamento, porque com a qualidade dos nossos políticos, esse parlamento eleito, com essa ideia, vamos dizer assim, tacanha, mesquinha, da cabeça dos políticos atuais, qual seria o aspecto de governabilidade de um primeiro-ministro com a mentalidade do que temos hoje em termos de qualidade de parlamento. Basicamente. Outra coisa, em relação ao que Janusa colocou e colocou bem sobre controle social, hoje nós temos bons instrumentos legais para isso aí, Mirce sabe disso, trabalha num desses órgãos de controle, a história do portal da transparência foi um avanço grande dessa conquista cidadã, a questão do advento de alguns outros instrumentos, como o Código de Ética, de Conduta, a Lei 13.460, que desde 2009, nasceu lá com o ministro da desburocratização, Hélio Beltrão, a famosa implantação da Carta do Cidadão, onde o gestor público tem que colocar o que é o tipo de serviço público que ele está ofertando, em que condições para que o cidadão exerça de fato, então tem uma série de controles sociais aí que podem ser implementados. Agora, a gente não vê essa implementação, mas o foco que eu gostaria que você ouvir a sua opinião é a qualidade desses políticos que nós temos, como seria a governabilidade de um primeiro-ministro sendo escolhido com essa mesquinharia de troca de favores que existe hoje na cabeça do político brasileiro. Isso daí. Oi, Tassiso. Tassiso, eu agradeço por suas colocações e aproveito para parabenizar você pessoalmente por sua brilhante palestra da semana anterior. Aprendi muito com você, gostei muito das suas colocações referentes ao dinheiro. Muito bom. Espero que você volte a nos trazer, nos brindar com outras informações, se não sobre o mesmo tema, mas no mesmo nível. Muito obrigado. Olha, Tassiso, isso é uma coisa que é muito interessante. É uma coisa, é um assunto que eu venho me debatendo com ele desde os dias da minha infância, porque eu sempre, nas minhas abordagens, eu falo sobre a famosa corrente do mal, a ignorância que gera pobreza, que gera subserviência, que gera pobreza, que gera subserviência, que gera pobreza. É um círculo vicioso que nós temos que quebrar. E nós só sabemos que só tem um elo que vai resolver o problema, é quebrar o elo da ignorância. E isso não é fácil. Por isso que a gente, eu me dediquei à educação, como tantas pessoas, todos nós, de alguma forma ou de outra, somos também agentes educativos, é claro, cada um no seu trabalho, cada um da sua forma. O que está faltando ao político brasileiro é a responsabilização, Tassus. Enquanto não criarmos nesse país todos os mecanismos necessários para responsabilizar essa cambada pelo que eles dizem, pelo que eles fazem, eles continuarão tripudiando sobre a nossa, a miséria do povo, sobre o nosso fracasso e sobre a nossa, muitas vezes, covardia que não reagiram. É preciso responsabilizá-los. E jamais o presidencialismo, jamais, a República presidencialista irá responsabilizar esses políticos. Porque é justamente ele, é justamente a República presidencialista que os criou e os sustenta. Porque a lei é feita por eles e ele sustenta os mecanismos de autodefesa deles mesmos. Então, é um Congresso nacional que faz todo tipo de truculência, mas que não tem responsabilidade perante o povo, entende? Ou nós expomos esses caras para eles, se for necessário, apanharem na rua do próprio povo, é um jeito, talvez, até grosseiro de dizer, ou não tem outro jeito. Porque o problema é que eles não assumem a responsabilidade. Eles fazem tudo quanto é de maracutaia. Eles se vendem, eles compram, eles negociam as verbas do país. Não é de agora. Negociam leis importantíssimas em desfavor do povo e a favor deles, mas eles não aparecem, eles não botam a cara. O parlamentarismo tem a grande vantagem de fazê-los botar a cara. Agora, um parlamentarismo republicano não daria jeito, porque eu já pensei muito sobre isso, um parlamentarismo não daria jeito, porque seria o companheirinho deles que iriam ser o chefe de Estado para justamente protegê-los, como nós temos até hoje um presidente que protege a ala dele. Não é o de hoje, não. Sempre foi os outros. Todos foram assim. Cada presidente protege a ala dele. Então, é necessário, Tarsísio, responsabilizar os vereadores, começaram os vereadores nas prefeituras, responsabilizar os deputados estaduais, os deputados federais, os senhores senadores, para que eles expunham a cara. Porque, quando fracassar, todo mundo sabe que foi ele que fracassou. se o primeiro-ministro não tem capacidade, quem responde? O Congresso, o Parlamento que o elegeu. É preciso expor. Mas é preciso que, por trás de tudo, tenha uma autoridade sem partido que veja com os olhos do povo e que, quando for preciso, com uma canetada só, casse o mandato de todos e convoque outras eleições. Eu, às vezes, brinco em reuniões, quando falo nesse assunto, quando eu digo, eu duvido, por mais rico que seja o senador e o deputado, se ele aguentaria, em três anos consecutivos, ser caçado o mandato dele por uma canetada de um rei, de um imperador, e ele ter que se submeter de novo às eleições para poder voltar ao Senado. Eu duvido que ele suportasse três ou quatro eleições consecutivas. É claro que eu estou falando de uma coisa extrema, mas uma coisa que só é possível numa monarquia parlamentarista. Então, o que nós temos que fazer, Tarsísio, finalmente, é acreditar em nós mesmos. Tarsísio, eu sou de uma cidade pequenina, perdida no anonimato das coisas pequenas, aqui no interior da nossa Paraíba. Ninguém nos conhece, ninguém sabe quem é essa cidade. Mas aqui, onde nós estamos, eu olho para a minha cidade e digo sempre para as pessoas, a cidade sou eu. Às vezes, as pessoas dizem, esse cara é louco, está fazendo isso, fazendo aquilo, porque a cidade sou eu. A cidade sou eu. Se essa cidade não se firmar com a minha presença, eu sou irresponsável. É claro, eu não posso mudar, porque nós somos muitos, nós somos milhares, mas a cidade sou eu. Então, Tarsísio, o Brasil sou eu também. Eu sou um pedacinho do povo brasileiro. O meu grito, a minha voz, a minha ideia, as minhas emoções e os meus sonhos constroem um pouco desse país, mesmo perdido no anonimato das coisas pequenas. Então, eu tenho que confiar em mim, na minha capacidade transformadora, no meu ideal de transformação, no meu sonho de transformação. E eu sei que as pessoas se espelham em outras. Aqui no Nordeste do Brasil, no tempo do Padre Cícero, o irmão Batista, olha, um padre que era coronel, um padre que usou do poder religioso, político e econômico para fazer isso e deixar de fazer, mas que transformou-se numa figura lendária e numa figura legendária, numa figura que muita gente ainda hoje invoca o seu nome até nas horas de dificuldade. Por quê? Porque tinha méritos, tinha defeitos gravíssimos, mas igualmente tinha méritos, fez. Então, o que eu acho é que cada cidadão em sua comunidade precisa acreditar em si. E em termos de Brasil, a gente tem que se olhar. Eu sou um pedacinho do Brasil. Acredito em mim. Acredito nas minhas ideias. Então, vamos lutar por elas. Chamar mais um. Abraçar mais um. Chamar mais um. E de um em um, nós formaremos a grande corrente, alavancaremos esse grande povo que finalmente um dia dará o seu grande grito de independência. Não é uma coisa de uma hora, mas também esse processo não começou agora. Ele vem se construindo ao longo da história. Nós estamos no meio do caminho. Ninguém nasce no início. Todos nós nascemos no meio da nossa própria história. E só temos a responsabilidade de continuar. Então, meu querido Tarsís, muito obrigado. Mas eu acredito, se nós não desanimarmos e continuarmos divulgando, conversando em salas como essa, nós chegaremos pouco a pouco bem próximo da realização dos nossos ideais. era isso. Ok. Lembrando, pessoal, são nove horas e trinta e cinco minutos. Nós estamos com cinco minutos além do tempo regulamentado, nove e trinta. E nós temos aqui dois inscritos, a Mitzi e o Julimar. Então, assim, nós já estamos já caminhando para o final. A Nádia já levantou a mão. Nós estamos indo para o final, né? Então, vamos passar aqui para a Mitzi. Ok. Olha, eu já estou já quase me associando à sua ideia porque eu vou logo ganhar um título de nobreza, né? Porque a minha família descende do rei Alfonso, né? De Leão, filho do infante que era da coroa de Portugal. Então, eu ganho logo um título de nobreza. Mas tirando a brincadeira de lado, a gente tem uma ideia da questão das funções, como você colocou, da seguinte forma. O grande modelo de todas as culturas, né? Tanto é que o legado dele é cubiçado pelo mundo inteiro hoje, que é Jerusalém, era Melquisedeque. Ele juntava três funções. Ele era rei, ele era juiz e sacerdote. Então, essa função tripartite aí quem atuava era ele. E você sabe que Melquisedeque era um grande iniciado. Tanto é que ele iniciou Abraão, que depois tornou-se Abraão, e criou toda uma linhagem, tanto no Novo Testamento como no livro do Apocalipse. É dito que Jesus era um sacerdote e há a maneira de Melquisedeque. Veja a grande importância que este grande ser teve, principalmente no legado de ter criado a cidade de Salém ou Jerusalém que transformou-se em Jerusalém. A cidade que é cobiçada, foi cobiçada, foi conquistada por vários povos que tem um pedido, inclusive do Vaticano, para que se transforme em uma cidade internacional e sem se ater a nenhuma nacionalidade ela ser soberana sobre si mesma. então essas três funções elas foram separadas principalmente porque quando Abraão tornou-se Abraão e que fundou a vida judaica propriamente dita os hebreus propriamente dito como povo e transformou aquilo dali numa nação mesmo sendo nômade ele também passou a exercer essas três funções. depois da quando ele conseguiu construir o primeiro templo quando o templo foi derrubado aí começou a dividir essas funções então hoje a gente tem exatamente essa fragmentação e essa dissociação inclusive dos arquétipos do rei do juiz e do sacerdote isso daí é ponto pacífico quem estuda essas questões percebe isso só que o seguinte no Brasil que eu acho que é uma grande anomalia e talvez por isso que a gente precise trabalhar tanto sobre a consciência das pessoas tudo que se coloca aqui no Brasil se desertua tudo que se coloca inclusive o parlamento que deveria ser realmente a representação do povo hoje não é ele representa interesses de grupos tanto é que você tem uma bancada evangélica uma bancada de agronegócio uma bancada da bala agora também né e por aí vai então desvirtuou-se essa questão da função né inclusive do legislativo né então pra que a gente possa modificar isso eu acredito que é um trabalho de médio e longo prazo ainda pra que a gente possa ter alguma coisa mais consistente em termos de conscientização do povo e isso torna-se uma trave exatamente porque a gente tem do Oiapoque ao Chuí uma desigualdade imensa né pessoas que nem sequer conseguem comer uma vez ao dia então é muito difícil você pensar num modelo de governo quando a barriga tá vazia quando a pessoa não sabe nem sequer ler direito né existem essas diferenças assim gritantes né então para os adeptos do retorno à monarquia existe algum projeto existe alguma coisa pra trabalhar exatamente essa conscientização da população o nível de desigualdade ser reduzido pra que as pessoas possam ter acesso a essas informações ao que é bom o que é que poderia melhorar existe esse projeto dentro dos pensadores do retorno à monarquia em relação a isso Oi Mirtz muito obrigado por suas colocações Mirtz olha a primeira coisa que você brincou que eu achei interessante foi com relação ao título de nobreza mas é muito curioso que numa pesquisa que nós fizemos e a gente disponibiliza em parte isso no nosso trabalho de nobreza é que realmente o povo brasileiro em particular eu trato do povo nordestino mas é todo povo brasileiro povo nordestino nós temos uma vinculação direta com a casa a casa ou com as casas reais portuguesas então a nossa grandeza não está apenas nisso porque igualmente nós temos relação direta com os nossos indígenas com os negros que vieram para cá e o fio de Ariadne como às vezes a gente diz que nos leva a isso é justamente a pessoa de Jerônimo de Albuquerque cujo filho Jerônimo Albuquerque Maranhão inclusive foi quem colonizou a terra do Gilvaldo o Albuquerque Maranhão é Jerônimo de Albuquerque que era chamado Adão Pernambucano para me quer dizer que eu referenciei essa pessoa já que na nossa sala uma vez não sei Jerônimo de Albuquerque que ao falecer deixou oito esposas 35 filhos e 100 cozinetos e teve o cuidado de trazer de Portugal todos os nobres todas as representações da nobreza portuguesa de então para casar-se com seus filhos e suas filhas aqui no nordeste do Brasil dando origem a todas as nossas famílias então os Nóbrega os Bezerra os Souza os Martins os Bernardino os mil e um sobrenomes que tem aqui todos eles tem ligação direta e eu conheço inclusive em parte genealogicamente essa ligação que chega até a casa de Dom Diniz o pai da pátria portuguesa o sexto rei de Portugal pai da pátria portuguesa que inclusive como todos vocês sabem ou parte de vocês sabem Dom Diniz ele que inclusive era descendente dos francos dos godos e de todas as grandes casas reais da atividade Dom Diniz estava interligado e Dom Diniz casou-se com Santa Isabel de Castela e teve um filho Afonso IV que é o ascendente direto dos Orleães Bragança acontece que Dom Diniz também era casado com Aldonça Teles com a qual teve o filho Afonso Sanches que é o nosso ascendente direto os ascendentes de Jerônimo de Albuquerque Maranhão Jerônimo de Albuquerque Maranhão já era o filho dele que veio para o Brasil ele que era cunhado de Duarte Coelho Pereira veio colonizar a capitania de Pernambuco ao lado de Dona Brits a primeira mulher que administrou o Brasil Dona Brits Albuquerque e foi Jerônimo quem de propósito trouxe os nobres portugueses para que no sangue do povo brasileiro tivesse aquela ideia que eles faziam da nobreza portuguesa e é por isso que o nosso povo do interior esse povo simples e modesto do interior todos eles trazem a nobreza em seu próprio sangue e olha Mirtes se nós formos mais fundo no estudo da dinastia Merovinja porque Dona Inís dependia da dinastia Merovinja que alguns estudiosos dizem que está ali o sangue de Jesus de Nazaré que era um rei quando ele estava casado com Maria Madalena que tiveram uma filha Sara de Cali inclusive foi uma das filhas se a gente olhar por esse lado a história sul da França sul da França exato dos reis cabeludos que deu origem aos Merovinjas que depois se subdividiram e vieram os Capetíngeos e outros se nós olharmos por este caminho aí você verifica que todo o povo nordestino nós temos ligações diretas com as dinastias inclusive eu coloco isso por lindo eu sei que alguns príncipes orgulhosos alguns orgulhosos príncipes de Bragança não gostam disso quando eu disser que o esmoleque hoje está na porta dele talvez transitando pela porta sem condição é um descendente é um ligado a uma família dos Bragança porque é isso que nós colocamos só nós colocamos com a intenção de mostrar que a nobreza não é riqueza nobreza é um estado especial mental e espiritual que tanto vem do ponto de vista espiritual como vem do ponto de vista genealógico e é transmitido para as nossas gerações nós temos prova disso porque como modésticos estudiosos de genealogia nós sabemos dos caminhos que nos leva até as casas reais a partir do nosso povo inclusive os nossos farias Rafael Bernardino de mão cheia nós somos descendentes da casa de Dom Diniz daquela dinastia portuguesa então Mirce não seria somente você minha amiga seria seria muito de nós né e com justo merecimento porque nós somos nobres nobres por natureza não é aquela nobreza misquinha tacanha de uma elite que perdeu o rumo não seria a nobreza realmente de um povo que se tornou mais nobre ainda ao juntar-se com os índios porque porque um dos filhos de Jerônimo de Albuquerque inclusive casou-se para ver né a princesa Tindarena inclusive é uma das casada com o próprio Jerônimo de Albuquerque Tindarena que era filha do cacique Moiraubi nós conhecemos essa história então eu estou só colocando esses esses detalhes para compreender quanto a questão que você colocou do projeto minha querida o projeto somos nós como eu dizia a Tassizio antes o Brasil somos nós os responsáveis somos nós nós não podemos continuar naquela falsa e infeliz ideia de olhar para um Orléans Bragança e achar que ele é mais do que nós não é coisa nenhuma é apenas no contexto histórico uma pessoa que tem mais responsabilidade se ele quiser assumir a responsável da graça se não é problema dele mas nós povo não vamos deixar de ser povo autêntico porque o Orléans Bragança não assume a função dele não é por aí se nós formos olhar por aí nós estamos dizendo estaremos dizendo que ele é Brasil e que nós não somos pois eu sou me sinto feliz em dizer eu sou um pedacinho do Brasil eu sou um pouco do Brasil isso que eu dizia há pouco quando falava de racismo é muito importante compreendermos isso existe é claro pessoas ligadas ao movimento que tem planos ideias e projetos agora se quisermos organizar mais isso sistematicamente temos que contar com pessoas inteligentes como você e outros para a gente crescer esse bloco e desencadearmos esse processo de conscientização que precisa ser feito tá bom? você vai estar você vai estar nascendo o nosso rei rapaz que coisa mas que show né? Nádia retornando aí oba bom primeiro tem várias coisas vamos ver se vai dar tempo primeiro se for para escolher um rei do Brasil eu escolheria um rei brasileiro nato não descendente dos colonizadores seria um rei indígena com cocar e tudo segundo eu conheço a família Orleans e Bragança pessoalmente conheci o o velho esqueci o nome dele né? como eu trabalho com restauração a minha família morava em Petrópolis já faleceram só sobrou o meu irmão oi? Pedro Gastão é foi exatamente ele estava vivo ainda me recebeu na casa dele com um cafezinho biscoito que eles já mantegaram até que eu não me esqueço e ele estava querendo fazer uma reforma e a casa dele é tombada não não é no palácio é a casa que fica no centro ali perto do correio aqui que você conhece Petrópolis e eu estive conversando com eles nada demais e o o filho dele né? essa história toda de partidário eu não tenho partido eu sou uma pessoa que eu não tenho partido não tenho time de futebol aquela minha poesia que foi quem foi que gostou acho que foi o Nonato mas ele saiu daqui já já foi não tenho partido de futebol não aliás não tenho partido não tenho time de futebol e e e por aí né? e e e outra coisa por que os Orleans e Bragança? porque de novo esta família real que já deu tanta confusão por isso esse livro é espetacular porque é um livro da vida íntima mesmo dele contado pela mulher dele que é a imperatriz do fim do mundo né? e a gente sabe pela história eu conheço um pouco de história eu não sou historiadora mas eu conheço a história e já dei aula de arquitetura no Brasil por causa de restauração e tudo mais patrimônio histórico eu conheço e outra coisa também o Nirtes olha só nós somos concorrentes o Antônio eu vou te levar para o leste da Europa para para a monarquia do leste da Europa já estou saindo de Portugal porque eu sou descendente da monarquia búlgara o meu pai inclusive fugiu quando a Rússia se instalou lá e tinha o rei Boris inclusive meu irmão chama Boris em homenagem a esse rei então não tem só princesas portuguesas e príncipes tem também búlgaras né? hein Mirtes Mirtes olha aí olha nós aí Mirtes olha as duas princesas aí e olha eu sou descendente de indígena também porque meu avô era do Pará o pai da minha mãe casado com uma búlgara da parte da da minha mãe isso aí é o meu pai aí a parte da minha mãe que era brasileira o meu avô é paraense então é descendente de índios indígena olha aí a minha minha veia indígena também falando alto mais alto como eu estou no Brasil fala mais alto do que a minha descendência europeia porque essa história dos indígenas mexe demais comigo e eu consigo ver um futuro com eles com eles no poder eu não sei lhe dizer como não sei eu não sou talvez até seja bruxa também não sei mas se fosse para votar no reino eu votaria no reino indígena nato com consciência de preservação do país preservação das nossas matas preservação das nossas cidades educação para o povo em si todo geral geral e eu tenho muita dúvida da elite muita venho da zona sul do rio de janeiro estudei nas melhores escolas tive muito contato com a elite mesmo carioca e não gosto eu confio nos nativos no povo nato que sofre que pisa nesse chão desse nosso país tão sofrido olha aí mistura você vai fazer o meu o meu como se diz o meu passado meu né você vai descobrir coisa do arco da velha depois a gente vai conversar sobre isso então tá nosso rei rei indígena é o que eu voto meu voto tá pra ou ou ele ou ela não sei porque não precisa ser homem pode ser mulher também quem sabe o que que vai acontecer olha que legal tá bom e Monteiro Lobato eu três anos de idade eu lia comecei a ler todos os livros de Monteiro Lobato era completamente apaixonada e reinações de narizinho é um que eu gosto mais então tá aí tá aí a minha participação e e não vou falar mais nada não que não não há necessidade não é que tá uma droga tá horrível só isso só isso horrível nosso governo horroroso seja de esquerda seja de direita seja do centro de cima de baixo por isso é que tem que ser inventada tem que ser colocada uma outra coisa que ainda não existe o que não sei tá bom aí me responde aí liga o som Antônio Mariano tá mudo tá mudo tá mudo ok Nádia ok muito obrigado por suas colocações como sempre são muito muito felizes né muito alegres muito descontraídas Nádia veja veja uma coisa curiosa é eu concordo de princípio aliás no nosso trabalho nós sustentamos a ideia de quem tem realmente quem tem isso já vem da própria constituição do império como eu tenho uma cabeça às vezes meio legalista às vezes minha cabeça é meio legalista eu gosto muito de olhar o passado através de documentos e tal mas a constituição do império a própria constituição imperial com aquelas deficiências que eram próprias da época se bem que era uma das mais avançadas da época no caso da constituição brasileira para a época ela já dizia que cabe ao parlamento ao parlamento à assembleia geral na época hoje o congresso nacional decidir realmente quem seria ou não seria o rei se houvesse um problema com a dinastia imperante na época caberia à assembleia geral decidir essa questão então eu entendo que os verdadeiros representantes do povo tem essa função e nenhuma restrição a questão do imperador indígena desde que ele tenha claro devido preparo moral intelectual emocional para gerir para gerir o país e os nossos indígenas tem muitos realmente com essa competência então nenhuma restrição a colocação que nós fazemos em torno dos Orleões e Bragança é por conta de uma questão histórica e dos vínculos que ainda existe hoje com as casas reais europeias principalmente porque como se trata de uma história que não é tão antiga esses vínculos são muito fortes nossos vínculos com a dinastia portuguesa que está também em exílio e com muitas outras casas europeias que ainda são dinastias atuantes são muito fortes então eu ainda me posiciono pelos Orleões e Bragança mesmo que aspecto mas isso não é uma questão que vai depender por exemplo de um brasileiro isoladamente nem eu vou quebrar lanças por conta disso não eu exponho as ideias mas as minhas ideias já trazem essa abertura rei será qualquer um daqueles que o povo brasileiro suprapartidariamente entenderem como deve ser a pessoa que representará a nação é de forma suprapartidária para que possa exercer assim a função moderadora do poder que hoje vive escondida falseada ora dizem que as forças armadas ora dizem que é A que é B que tem essa função moderadora a função moderadora pertence ao povo que é a função de fiscalizar os seus representantes mesmo eles no exercício da função porque quando eu voto num candidato eu não estou abdicando de meus direitos para ele não eu estou dando uma parcela da minha confiança e cedendo uma parte do meu direito para ir lá administrar mas o direito o verdadeiro direito o império necessário ao tomando do país esse eu retenho comigo e qualquer hora eu posso tomar dele o poder evidentemente porque isso é a tarefa de casa cidadão e casa cidadã a nós pertence a cada um de nós pertence o poder e nós o concedemos na medida que acharmos conveniente e mesmo quando a gente elege alguém a gente retém o poder de tirar aquele alguém se ele não corresponde às nossas necessidades é a função moderadeira do poder então concordo com você com certeza com certeza e acho brilhante suas colocações até porque elas vêm carregadas assim de um tom de felicidade de expectativa de algo onde se mistura a astúcia com a inocência nas suas colocações eu acho isso lindo muito obrigado sobre o plebiscito que ele já comentou então eu estou muito satisfeito obrigado obrigado Julio muito bem eu vou começar por essa colocação aí dos plebiscitos e referendos eu acho que a população podia se utilizar muito mais desses artifícios para fazer modificações no país infelizmente essa oportunidade ela não é dada pelos representantes do povo que deveriam utilizar a constituição para isso por isso mais uma vez que eu estou com esse projeto aqui ele traz essa possibilidade para consultar a população quando houver necessidade sobre temas importantíssimos agora todo mundo está involuntariamente sendo armado porque um maluco quer que todo mundo ande armado e aí por que não dá essa por que não dá essa decisão para a população por que não dá essa decisão para de uma reforma política adequada para a população através dos plebiscitos e referendos então é uma questão eu percebo que hoje o Brasil ele vive em guetos ideológicos embora a gente tenha uma federação muito dispersa mas eu acho que ela está muito ela está nós estamos vivendo em guetos assim ideológicos quando o Antônio coloca a possibilidade aí de que alguém fora do espectro político seja um rei eu fico imaginando onde estaria essa essa entidade porque essa pessoa não existe no Brasil hoje se a gente for analisar observar praticamente todo mundo está dentro do espectro eu pergunto essa seria uma pergunta quem a família a família real estaria com essa prerrogativa outra coisa exercer a cidadania hoje no Brasil está muito difícil a cidadania com seus direitos políticos sociais e civis ser cidadão hoje a impressão que dá é que ser cidadão é você ter a mínima condição é ter um pouco mais de dinheiro quanto mais dinheiro você tem mais cidadão você é a impressão que dá é essa e não no outro aspecto legal da busca pelos seus direitos por meios legais e aí por isso que eu volto mais uma vez a porque para que a gente consiga restaurar a condição de cidadão com direitos políticos e civis sociais capaz de decidir sobre os referentes e plebiscitos eu teria que ter uma firmeza moral no comando da presidência da república a ponto de restabelecer a confiança na nação e outra coisa nós estamos numa cultura na cultura da desvalorização da política e que é muito perigoso na minha avaliação da mesma forma que a cidadania ela é uma cultura ela precisa ser uma cultura junto à população que vai lá buscar os seus direitos quando achar que deve buscar nós estamos hoje bombardeando a arte o estado da arte na política a gente pega o mau exemplo e generaliza como se todo mundo fosse igual esses políticos são assim não não são esses todos políticos nós temos que pegar a fração por isso que plebiscites referendo eles podem ser uma espécie de recall da política você pode retirar o mau político a população tem o poder para isso por isso que eu acho que tem que ter um artifício para poder colocar esse aspecto aí então eu eu acho que ainda o Brasil ele vive assim as pessoas ainda estão dando muito a responsabilidade para os políticos e achando que ela não tem responsabilidade alguma a população porque no momento em que eu digo que os políticos estão todos ladrões aí e tal quando eu falo isso é como se eu tivesse dando uma carta para eles me defenderem como se eu não tivesse parte nessa história e aí a gente só culpa o político errado que está no cargo quando na verdade o problema está aqui embaixo porque somos nós que elegemos eles então o problema tem até na consciência nós temos que corrigir a causa não o efeito somente então tem um problema na causa por que eu vendo meu voto por que eu faço isso então por isso que eu acho que na firmeza moral a gente pode corrigir também esse aspecto cultural que é o da consciência e fazermos um distanciamento mínimo a gente precisa diminuir o hiato que existe entre o Brasil real e o Brasil oficial ainda há esse hiato ele é muito grande ainda na minha avaliação então a pergunta que fica é como encontrar esse equilíbrio como encontrar esse equilíbrio hoje isso aqui é complicado Oi Julimar muito obrigado por sua colocação Julimar veja a questão do referendo de plebiscito que você coloca realmente você tem toda razão mas os atuais políticos que estão no comando do Brasil eles não gostam de plebiscito eles não gostam de referendos embora isso esteja na constituição e a gente diz isso com experiência de causa deixa eu te dizer aqui na minha cidade a gente conseguiu fazer um plebiscito há 20 anos atrás para mudar a feira da cidade e nós tínhamos um posicionamento coerente juntamente com a população o lado que ganhou o plebiscito e eu vi um dos dos coronéis da época dizer nunca vamos deixar o povo decidir o dia da feira e curiosamente e curiosamente o plebiscito foi feito a população ganhou e essa questão tem 20 anos rolando na justiça 20 anos porque eles perderam na justiça aqui na comarca apelaram a questão continua rolando foi dado oficialmente em favor do povo e enquanto foi possível eles protelaram para que não mudasse aí você diz que bobagem uma feira um dia de feira sim mas não é por trás tem outro propósito nunca vamos deixar o povo decidir o seu próprio destino porque isso vai dar abertura para outras possíveis reivindicações eu tenho um exemplo de casa mas se nós olharmos a história do Brasil você vê a república o marechal de Adorno da Fonseca em 15 novembro de 1889 ele assinou o decreto dizendo que o povo brasileiro seria consultado e nunca foi e quando foi em 63 nós já falamos sobre isso fizeram aquele referendo de uma forma muito muito incorreta mas já não era mais para decidir já era para algo para um golpe que já tinha sido dado no poder no governo de João Goulart e depois em 93 desculpe em 93 mesmo a constituição de 1988 porque devido àquela efervescência de ideais da época se conseguiu colocar juntamente com a questão do parlamentarismo a questão da monarquia o que foi que hoje simplesmente o presidente Itamar Franco promulgou é claro que o congresso foi quem aprovou uma lei que em vez de resolver a questão plebiscitária antecipava o plebiscito quer dizer deram um golpe no plebiscito tornaram o plebiscito ilegítimo porque se você olhar na constituição federal está lá no ato das disposições transitórias no artigo 2 da constituição que diz que o povo brasileiro vai decidir e é um ato de disposição transitória por um princípio de direito aqui na nossa sala tem pessoas que conhecem muito bem o direito sabe que um ato de disposição transitória ele não pode ser revogado ele se exalve no seu cumprimento e o que fizeram? Revogaram o ato revogaram vergonhosamente o ato e pegaram o plebiscito e colocaram no dia 21 de abril antecipado de vários meses e tiraram de todo mundo a condição de pensar não foi nem de votar foi de pensar naquilo então o que eu quero dizer a você é que justamente político tradicional político mandão político coronelista não gosta de plebiscito faz tudo para que eles não aconteçam agora cabe a nós que pensamos de forma diferente termos consciência e mobilizarmos a população para extra politicamente levarmos a realização dessas consultas a nossa proposta que nós trazemos no livro Esporismo do Brasil é isso é uma forma de organizar a sociedade que ela por ela mesma começa a se mexer independentemente de qualquer político isso fere interesse de gente que não gosta que a gente mexa nisso mas é essa nossa proposta que não é uma proposta monarquista é uma proposta de um brasileiro meio maluco e eu com outro amigo que a gente discutiu na época chegamos até a mandar o registro do partido para o tribunal e não tivemos condição de levar à frente e foi ótimo que a gente não conseguisse porque senão talvez nós fossemos mais um partido sem valor que estaria aí envergonhando a nação e envergonhando nós mesmos que teríamos idealizado aquele trabalho quanto à questão que você colocou Julimar quem é o rei ora isso é um processo que nós estamos vivendo agora ainda esse processo de crescimento a dialética da vida e da história vai nos mostrando passo a passo qual é o nosso caminho e no devido momento no momento certo com certeza nós teremos condições de dizer quem é o nosso rei ou fazemos isso ou vamos deixar que talvez meia dúzia de aproveitadores levado por um embalo momentâneo de um interesse grupal simplesmente dê um outro golpe dentro desse golpe que já está ali e implante uma monarquia a qualquer preço coisa que eu não sinceramente não gostaria de ver mas é isso então vamos Obrigado Florinaldo pode seguir vou seguir apenas lembrar o seguinte que na monarquia parlamentarista tem a célebre frase que diz o seguinte o rei reina mas não governa portanto seria importante saber se o rei realmente teria esses poderes para fazer as reformas que o Antônio tanto preconiza ou seja melhorar o país observei também que no debate foi discutido falou-se muito da questão da honestidade do político na realidade a honestidade não é uma virtude é uma obrigação ou seja o que se busca de um gestor de um presidente um governador um prefeito é que ele haja dentro da ética da eficiência ou seja essa eficiência tem que ser tanto a eficiência alocativa quanto a eficiência técnica ou seja fazer a melhor escola com menor custo e também a questão da equidade gostei muito da colocação do Antônio quando ele fala que o povo ao eleger seus representantes na realidade isso acaba representando uma transferência de poder porque no Brasil infelizmente as coisas acabam sendo deturpadas por exemplo nós vivemos em um país que religião virou negócio e o povo realmente perde muito com isso então voltando além de reforçarmos o controle social é preciso estabelecermos mecanismos que melhore a governança popular isso é o que nós devemos buscar é fortalecer de alguma forma nós temos que discutir isso ou seja antes de pensarmos em parlamentarismo ou outra coisa discutir esses mecanismos que melhore a participação do povo no governo porque da forma como está por exemplo uma câmara aprova por exemplo um orçamento impositivo quer dizer um cara do legislativo se acha no direito de exercer função de executivo isso é um absurdo está acontecendo ou seja eu vou usar agora dois argumentos da economia como uma crítica ao sistema que nós temos por exemplo o primeiro deles é que existe um modelo econômico que fala chama-se de principal agente ele é do inglês o principal agente traduzido significa contratante contratado nós dizemos que uma relação administrativa ou um poder tem problemas de agência quando os seus ocupantes passam a perseguir objetivos distintos para os quais eles foram contratados você vê isso muito bem no nosso legislativo você vê até no judiciário eles não seguem não perseguem os objetivos para os quais foram de fato que a sociedade realmente delegou a eles esse poder uma outra questão é que o sistema político brasileiro hoje novamente usando o conceito econômico ele age como um oligopólio e o que um oligopólio faz para manter o seu controle ou seja manter o seu domínio sobre a economia ele cria barreiras à entrada então se você observar o nosso sistema político ele é cheio de barreiras à entrada por exemplo você não pode no Brasil e deveria existir a chamada candidatura avulsa por que que eu tenho que me filiar a um partido qualquer cidadão devia se candidatar seria uma forma de você contestar essas barreiras mas enfim eu acho que o trabalho o debate foi muito positivo e é uma discussão que não acaba a gente tem que continuar discutindo é um tema bastante amplo bastante rico mas que é necessário que a gente mantenha essa discussão porque a participação popular está sendo muito prejudicada nessa questão muito obrigado e boa noite a todos boa noite Florinaldo sua participação é sempre muito muito importante eu só quero aqui sem muitos comentários lembrar a frase que você citou que o rei reina mas não governa realmente nós precisamos ter esta consciência porque o rei que tenta governar na verdade ele se coloca logo em um parâmetro de situação oposição ele só tem que ser o grande fiscal do povo para que as pessoas os governantes possam cumprir um mínimo de responsabilidade para com o povo mesmo esta é a tarefa do rei ser o grande fiscal porque o rei na verdade é o chefe de estado é o representante maior da função moderadora do poder assim ele não deve ter função executiva nem legislativa nem judiciária embora todos respeitem ele como representante maior da nação e por isso que não pode ter partido por isso que um presidente da república do parlamentarismo republicano não faz sentido ele terminaria tendo partido e terminaria por macular o processo parlamentarista por conta dos seus interesses partidários porque voltando aí na última questão que você colocou também concordo até no livro a gente colocou isso alguma coisa nós somos a favor principalmente no livro esporismo no Brasil nós colocamos isso candidatos sem partido desde que registre suas propostas em cartório e qualquer cidadão possa observar aquele registro e caçar o mandato caso ele não cumpra as proposições feitas porque senão nós teríamos um grupo de aventureiros disputando o poder talvez pelo dinheiro e por outros interesses então isso é muito significativo muito obrigado Norinaldo e volto a palavra para Gilvaldo ok então nós vamos para o encerramento já agradecendo a presença de todos o Antônio parabenizando pela exploração e eu vou passar para o Tassiso o Tassiso fazer o encerramento o agradecimento e convidando a todos para o próximo sábado nós teremos tendo continuidade a nossa edição nós teremos o colega nosso colega Lorinaldo que vai falar sobre filosofia prática a filosofia na busca da ataraxia como base para o bem viver e já agradeço a participação de todos desejando um bom final de sábado de noite de sábado e um bom domingo e um bom dia de semana é com você Tassiso fazendo as suas ponderações finais e o agradecimento por todos nós olha só só um instantinho a coroa do rei não é de ouro nem de lata nem de prata é de lata beleza Nádia Antônio como sempre você dá um show de de conhecimento nessa sua pesquisa histórica em tudo quanto você já abordou por aqui por isso que é sempre uma oportunidade única de estarmos contigo aqui eu vou só antecipar aqui fazer uma pequena revelação eu não combinei nada com Givaldo nem com Mirtes que essa ideia ainda está bem guardada e pegando a turma que está na sala hoje eu encaminhei uma minuta para os dois de um possível encontro nacional nosso porque nós temos representatividade aqui muitas vezes na sala de todo o Brasil mas estamos maturando essa ideia para no próximo ano fazer isso aqui claro a gente vai precisar do apoio de todos depois a gente expande essa ideia mas de antemão desde já Antônio fica aí com a reserva técnica sua para ser um dos palestrantes e eu acho que nem Mirtes nem Givaldo nem tem nem como dizer não mas com certeza vamos precisar de você aí nesse encontro vamos dizer nacional histórico aqui que a gente está trazendo a sala gestão de ideia aqui para Paraíba claro a gente hoje tem uma expressiva participação nossa aqui de Paraibano e do entorno que com certeza viu Givaldo você já garante aí pelo menos 50% da sala nessa nesse presencial mas só enfatizar aí sempre brilhantes exposições suas aí com certeza uma uma memória genial aí desses fatos históricos desde já também Givaldo depois passa no particular para Rafael aí a convocação dele aí para para umas próximas aí e fica aquela ideia de dividir o tema Rafael aí com quem você achar necessário aí certo então demais é agradecer e sempre é essa beleza da sala gestão de ideia de puxar o banquinho aqui no final de sábado e a gente está junto nesse bate-papo gostoso se deixar amanhece o dia a gente pode até pensar um dia nessa teresta você vai bota logo uma botelha bota logo uma botelha assim para você ficar tomando umas taçazinhas de vinho então agradecer a participação de todos os mais aí que Lorenau o Danusa Julimar Nádia todo mundo aqui tem um papel fundamental nessa conversa nossa então eu vou deixar só para você fazer as considerações finais e tem uma coisa maravilhoso obrigado Tassiso Antônio essa questão da nossa nossa linhagem com os nobres isso merece uma nova discussão eu me interessei a questão do Albuquerque aí é muito importante resgatar isso aí o pessoal do sul é uma coisa só da heráldica é exatamente o pessoal do sul tem que saber respeitar o nordeste também por isso com certeza Juvaldo e meus amigos que estão na sala eu só queria abrir um minutinho só para referenciar que eu vim entrar ligeiramente na sala e depois não sei se eles se retiraram o nosso Rony Feitosa o professor João de Deus o professor Hilsley vi que eles entraram momentaneamente são pessoas que eu os conheço e agradecer pela participação dos mesmos e com relação Juvaldo ao tema genealogia quando for conveniente é claro mas o meu interesse muito é de ouvir todos eu gostaria muito que todos os participantes da sala trouxessem suas contribuições mas eu estou disponível no momento que for necessário falar sobre esse tema porque para mim genealogia também é importante porque eu escrevi há muito tempo um livro A Genealogia dos Meus Filhos que na verdade fala dos meus filhos mas o objetivo foi contemplar toda a região onde a gente procura justamente traçar essa genealogia que é muito importante para que o nosso povo saiba as suas verdadeiras raízes tanto do ponto de vista indígena como do ponto de vista africano como do ponto de vista europeu então estamos à disposição e nós só temos que agradecer agradecer a cada um pela generosidade por nos acolher aqui e pelo que vocês ensinaram a mim eu é como eu não quero dizer não quero colocar ninguém na condição de como se fosse aluno mas na época que eu estava na sala de aula eu sempre gostei de dar aulas construindo conhecimentos não de levando valores ou impondo qualquer coisa mas meus alunos me ensinavam muito mais do que eu fazia na verdade ao construir conhecimento comigo eles me enriqueciam tanto porque eles eram muitos eu era apenas um e eu sempre saia de cada aula enriquecido pelos conhecimentos que eles me traziam aqui na sala a mesma coisa na medida que nós conversamos tudo que vocês dizem fica aqui fica no coração e isso pra mim é um aprendizado muito grande muito obrigado por estarmos juntos gostou do bruxo do sertão sim vai ficar vou pensar nesse rótulo vai ficar já ficou obrigado na verdade chegou pra mim perguntou onde foi que você achou esse bruxo do sertão obrigado pessoal valeu saindo boa noite obrigado a todos foi ótimo valeu tchau boa noite pra vocês todos até a próxima semana